Vamos lá falar do Náutico, a diretoria do Náutico está negando veementemente, mas as notícias vindas de Campinas dão conta que o Náutico está interessado na contratação do zagueiro Matheus Salustiano, de 31 anos, que tem contrato com o Guarani até o final da Série B. É um jogador que o Náutico já objetivava há temporadas anteriores, acabou não conseguindo e agora, com a proximidade do término de contrato do defensor com a equipe campineira, o Náutico está interessado na aquisição do atleta. O torcedor pode até se questionar, mais um atleta do Guarani, mais um atleta do jogador do time que está prestes a cair para a Série C. No entanto, o Matheus Salustiano, ele tem 20 jogos, foi contratado inclusive na janela de meio de ano e chegou com o status de titular homem de confiança do ex-técnico do Náutico Alan Al, e estava no Brusque, chegou ao Guarani e no Guarani titular em 20 jogos, dois gols anotados. Um dos menos criticados pela torcida dessa campanha pífia que o Bugri faz na segundona. Edgar Montemor, executivo do Náutico, ele avalia muito bem o zagueiro e o defensor pode pintar na capital pernambucana com o início dos trabalhos do Timbu. É bom a gente destacar que, se a queda matemática do Guarani for decretada nas próximas rodadas, as conversas entre Náutico e Matheus Salustiano, elas podem se intensificar e o Náutico, obviamente, chegar às vias de fato para contratar esse jogador. Matheus Salustiano, como dito, um jogador que atua como zagueiro, tem 1,82m, é um defensor que tem aí, basicamente, várias passagens por clubes do interior paulista, jogou pelo Vitória, até em temporadas bem passadas, diga-se, aqui para o torcedor, com passagens por confiança, Rio Claro, São Caetano, Ferroviária, foi defensor do Goiás em 2021 e nas temporadas 22 e 23, ele foi titular inquestionável da equipe do São Bernardo, naquele momento crucial que São Bernardo estava vivendo até no próprio campeonato paulista, né, que fez aí uma ótima campanha na primeira fase, deu aí vários destaques para o futebol brasileiro, e o Matheus Salustiano foi um deles, 30 jogos em 2022 como titular da equipe do São Bernardo, em 2023, 34 jogos com assistência, foi para o Brusque nesse ano e agora defende as cores do Guarani. Seria mais um experiente defensor, e até o próprio torcedor do Nauco estava citando nas redes sociais que uma zaga sendo composta por Matheus Salustiano e Alemão, seria uma zaga bem interessante, pensando no contexto da Série C do Campeonato Brasileiro, e eu concordo, porque são dois zagueiros que podem agregar bastante ao setor tão criticado pela torcida nas últimas temporadas. E a gente já pode até, em caso de um acerto com Matheus Salustiano, o que, para mim, pode se bem encaminhar nas próximas semanas com a queda do Guarani, até porque o Nauco objetiva a contratação dele, e o Nauco tem como alvo a contratação de Matheus Salustiano, a gente já pode, quem sabe, armar um Nauco. É um Nauco que ainda nem iniciou o trabalho de pré-temporada, no entanto, a gente já pode armar um time alvirrubro, pensando no início dos trabalhos do Campeonato Pernambucano. É um Nauco que poderia ter Douglas Borges ou Ellerson no gol, na lateral direita, Arnaldo ou o Marcos Ítalo, jogadores que estão aí, um com o contrato já assinado, renovado para o ano que vem, o outro com o pré-contrato assinado, uma zaga possível com Matheus Salustiano e Alemão, e Luiz Paulo na esquerda. E, do meio para frente, a manutenção, praticamente, de toda aquela equipe que terminou a reta final da Série C, Souza, Marco Antônio e Patrick Alain. Hélio Borges seria novidade, seria ali, digamos que um substituto para Gustavo Maia. Paulo Sérgio e Bruno Mezenga. Um provável Nauco em meio a poucos acertos que o clube oficializou. Na verdade, nenhum acerto foi oficializado, apenas anúncios de pré-contratos assinados, mas o torcedor já com a expectativa dessa montagem desse Nauco, pensando em 2025. Então, a gente vai, lógico, continuar com mais informações sobre Matheus Salustiano, que é um defensor que atua pelo lado direito, é destro, tem 1,82m. Jogador que pouco se notabiliza pelo número de gols. Até sua fase mais artilheira está sendo agora no Guarani, com dois gols marcados. Mas que é um jogador de muita vitalidade, é um cara que pode contribuir bastante para esse setor e pode ser um dos nomes que o Nauco venha a contratar no mercado.